Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo projeto. Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Marcenaria do Lado. Para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos, beleza? Isso é muito importante para mim. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom pessoal, o nosso projeto de hoje é uma encomenda. Uma encomenda que foi feita ao nosso amigo Luciano Lucman, do canal Luciano Lucman no YouTube, beleza? Eu vou estar até deixando na descrição do vídeo aqui o link do vídeo dele, o link do canal no caso, para vocês estarem visitando, se inscrevendo. Ele tem muito projeto maneiro, entendeu? Muito projeto bacana. Bom, mas para encurtar esse assunto aí, na realidade o que aconteceu foi o seguinte, um inscrito do canal dele encomendou esse projeto que eu vou fazer hoje para ele. Só que ele mora muito longe, mora muito distante daqui de Cabo Frio, o cliente é de Cabo Frio. Bom, como ele mora no Espírito Santo, ficaria inviável de colocar o frete. Na realidade o frete sairia muito caro, né? Então ele me fez esse desafio, perguntou se eu não queria pegar esse projeto e fazer para o cliente, beleza? Eu aceitei esse desafio, tá? E agora chega de enrolação, chega de papo e vamos embora para o vídeo. Então, ó, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Bom, pessoal, cortamos a primeira parte do nosso projeto, tá? 18 peças com 38, tá? E 9 peças com 46. Lembrando pra vocês que todas as medidas eu vou estar deixando aqui, ó, na descrição do vídeo. Beleza? Então, ó, vamos lá, porque tem muito projeto pela frente. Vamos passar isso tudo agora no desengrosso. Beleza? Então, ó, vamos lá. Bom, pessoal, depois de cortarmos, né, todas as partes, as medidas corretas, tá? Nós passamos elas no desengrosso. Vocês estão vendo aí, ó, tá limpinha a madeira, ó. Passando todos os lados do desengrosso. Vamos marcar agora aqui, daqui pra cá, 9 centímetros. 1,5 nessas partes maiores daqui, tá? 1,5 daqui pra cá, 1,5 daqui pra cá. E vamos cortar. Vai ficar, entendeu? Uma espiga aqui. Depois nós vamos furar 2,5, depois 6,5. Beleza? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então, além da colagem, eu optei por colocar parafuso. Eu me garanto mais no parafuso, porque o parafuso ele prende mais além da cola, né? Wood Wood 3, que nós vamos utilizar. E vou colocar para acelerar também a Super Glue Fast, tá bom? Então, tá aí pessoal, essa é a nossa opção, o parafuso, beleza? Então, vamos lá para começar a furar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, como vocês estão vendo aí, agora nós estamos utilizando a cola Wood Wood 3, que é uma poderosa cola para madeira. Ela é resistente à umidade, tem alta aderência, torna as superfícieis mais fáceis de limpar e, além de tudo, é livre de dissolvente. Por conta disso, pode ser usada em peças que tem alta aderência, olha aí pessoal, de fácil aplicação, é resistente à umidade, tem secagem rápida e tem um ótimo rendimento e não é tóxica, beleza? Olha aí, olha aí, é diferencial da cola Wood Wood 3. E aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Tchau. 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 Bom pessoal, no nosso projeto de hoje nós utilizamos como vocês viram aí a cola Wood Wood 3, tá, que é uma cola atóxica, tá, e uma cola muito forte, tá, ela cola muito. No auxílio para a colagem mais rápida da Wood Wood 3, eu utilizei a cola de Marceneiro, tá, instantânea, fast, tá, super fast. Utilizamos também a Smart Resina, tá, que ela é 5 em 1, ela é primer, ela é verniz, impermeabilizante, membrana de cura, tá, e vamos ver aqui que eu esqueci a outra parada. Selador. O mais importante, eu utilizo ela como selador, né, esqueci. Utilizamos após, né, a Smart Resina, que é a top de linha, né, por isso que chama-se a queridinha do Brasil. Utilizamos após ela, utilizamos aqui, ó, nosso verniz P-U70 à base d'água, beleza. Esse verniz aqui, ele, como eu falei, a base d'água, tá. Eu tô preferindo utilizar ele agora, é, misturado uma porcentagenzinha de água, entendeu. Uns 10%, 15%, até 20% no máximo de água com ele aqui, tá, na quantidade que eu tô utilizando. Por quê? Porque eu percebi, né, eu percebi não. Na realidade, tenho que ser sincero com vocês. Foi uma dica do Claudio Fernandes, meu amigo Claudio Fernandes, tá, do canal no YouTube Claudio Fernandes. E vocês bem conhecem. Então, porque ele com pincel e diluído na água, ele é muito mais fácil de passar. Ele não fica tão pesado pra passar no pincel e não deixa tanta marca, entendeu. Já ele puro, entendeu, ele fica mais difícil de passar, mas não que não seja impossível, beleza. Ou seja, ele diluído, né, eu gosto de passar ele puro também na pistola, tá. Ou até mesmo diluído também na pistola, mas eu prefiro puro na pistola. Show. Bom, pessoal, pra quem quiser adquirir todos os produtos, né, utilizamos também as massinhas aqui, tá, na cor Kumaru. Tá, e na cor Mogno, tá. É, essas massinhas aqui, elas também são, é, você pode misturar com água, tá. Que ela, ela permite isso, essa massinha. Deixa mais, é, molinha pra você utilizar na peça de madeira. E ela não trinca e não retrai. É incrível, gente. E seca muito rápido também, entendeu. E deixa a peça um brinco. Deixa muito show a peça, tá. E pra quem quiser adquirir todos esses produtos aqui, tanto da linha Wood Wood quanto da linha Dry Leves, vou estar deixando o site aqui pra vocês, ó. www.scutovei.com E o meu cupom de desconto, DOLAR. Mas, ó, na cidade de vocês, vocês procurem uma loja de, que venda esses materiais aqui. Caso vocês não achem na cidade de vocês, procurem um vendedor ou o dono da loja, pra poder estar pedindo pra eles adquirirem todos os produtos, tanto da linha Wood Wood quanto da Dry Leves, pra vocês estarem adquirindo o mais rápido possível e estarem podendo também desfrutar o mais rápido possível dos produtos, que é uma maravilha. Beleza? Bom, pessoal, nosso projeto de hoje está concluído, tá. Como eu falei no início pra vocês, uma encomenda de um cliente, tá. Que encomendou o Luciano Lucman, como eu falei lá no início. Vou estar deixando o card aqui do canal do Luciano Lucman, tá. E desse vídeo que ele fez. Eu fiz mais ou menos parecido com o dele, tá. Não fiz igual porque nada sai igual, né. Não tem como eu fazer igual porque o projeto é dele. Eu adaptei a minha situação, beleza. O cliente pediu a ele, só que o fraco sairia muito caro, como também falei no início. Fiz dois batentes, tá. E duas corrediças. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Outra corrediça, outro batente. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Olha só. Aqui vai ficar na parede, entendeu. Então, ele vai funcionar assim. Deixa eu levantar pra vocês primeiro. Pera aí. Pra depois explicar. Senão, vai ficar tudo enrolado. Aqui, ó. Nosso projeto de hoje é um portãozinho de correr, tá. Que serve tanto pra pet, como pra criança pequena, né. Uma criança que ainda não anda, né. Ou uma criança bem novinha, né. Que não saiba mexer com o portão pra poder sair. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Essa parte maior aqui, ela vai na parede assim, tá. Tá. E o batente vai ao contrário. Numa outra parede assim, entendeu. Perdão. Vai assim, ó. Numa outra parede aqui, ó. A mesma parede aqui, tá. E ele vai entrar aqui, ó. O portãozinho vai funcionar assim, ó. Isso daqui vai ficar aqui assim, ó. Nessa distância mais ou menos, tá. Que é pra o portão também não virar, ó. Né. E esse daqui é o batente que vai funcionar nessa parte aqui. Bom, o cliente vai decidir lá, né. Entendeu. Como é que ele vai querer colocar o batente. Que na realidade ele vai funcionar aqui assim, ó. Vamos dizer que aqui embaixo é a parede, tá. Então, essa peça maior aqui, a peça maior sempre vai estar na parede. Isso aqui vai ficar aqui. Não sei qual a altura que ele vai querer colocar também. E isso aqui vai ficar aqui, ó. Assim. Vai trabalhar dessa forma. Vai bater aqui, entendeu. E aqui, essa peça aqui, é onde o portão, ele vai correr. Logicamente que eu tô mexendo a corrediça, mas a corrediça, ela é fixa, tá. Quem vai correr é o portão com as rodinhas aqui, ó. Show. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá. E pra vocês chegarem até aqui, eu só tenho que agradecer. Pra continuar a trazer projetos maneiros pra vocês, nos incentive, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe nossos vídeos. Isso é muito importante pra mim, beleza. Beleza? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.